Aí galera, vamos fazer aqui uma abóbora cabotiã, vou ensinar vocês como descascar a abóbora cabotiã rápido em casa, belezinha? Pronto, agora a gente está aqui no fogão industrial, pode ser um fogão normal da sua casa, a gente vai espetar a abóbora, metade da abóbora na faca e a gente vai passar aqui no fogão industrial para estar podendo amolecer a casca dela. Depois do processo de amolecimento da casca, você vai descascar ela normal como se fosse uma manga, uma mão, ela vai ficar tão fácil para descascar, você tem noção quanto que isso é prático e fácil. Vamos lá, agora vamos descascar. Pronto, depois de ter ido ao fogão, nós fizemos no fogão industrial, mas pode fazer fogão na sua casa normal. Aqui eu vou estar mostrando vocês como é que descasca, ela ficou macio, bem fácil de descascar, você pode pegar um descascador se você tiver uma abóbora com menos trancidade, tem uns que ela tem uns gomos bem grossos, mas essa aqui você vê a facilidade sem botar força, a facilidade que eu tenho para descascar a abóbora. E ela, na verdade, ela entrou, quando você coloca no fogo, foi só centímetros, milímetros aqui, que teve o cozimento rápido, você viu que não foi nem um minuto, foi muito rápido, rápido demais. Você que está em casa aí, que está querendo descascar uma abóbora e fica sofrendo com a abóbora, isso aqui, cortando o dedo, isso aqui, muito fácil e prática. Fica aí a dica aí, curte nossa página aí, belezinha? Até mais, gente, a dica do chefe Fábio Lima.